Bem-vindos. Neste episódio eu converso com Manuel Monteiro. Não, não é esse Manuel Monteiro. Não se trata de mais uma conversa sobre política. Este Manuel Monteiro é não o antigo líder do PP, mas sim um escritor e revisor linguístico que se tem tornado conhecido de há uns anos para cá enquanto um dos maiores paladinos da língua portuguesa da atualidade. Tem obra publicada na área da literatura e da não-ficção e o seu livro mais recente por amor à língua, contra a linguagem que por aí circula, foi um mote para a conversa. O Manuel é, como vão ver, de uma erudição no que toca a língua que nos faz logo sentir-nos ignorantes. Faz questão, por exemplo, de continuar a usar palavras que foram caindo em desuso ou de usar a pronúncia original para palavras cuja pronúncia o uso corrente detropou, o que leva a que pareça a um ouvinte incauto, ser ele quem está a falar mal. O que fiz nesta conversa foi então usar a fórmula habitual do 45 graus, isto é, inundei o convidado com toda a minha curiosidade e o tema propício para isso e o Manuel, generoso e paciente, foi desvelando todo o seu arsenal de conhecimento linguístico. Durante a conversa tentei fazer um pouco de advogado do diabo, extremando aqui e ali a minha posição natural. Isto porque, no fundo, não estamos muito distantes. Eu, enquanto alguém que tem algum prazer estético no uso da língua, mas que tenta também ser pragmático, tenho uma relação ambivalente com a posição da oposição inabalável aos estrangeirismos, às corruptelas ou aos lugares comuns. E foi um bocado esse o contraponto que tentei dar. Durante a discussão, que foi bem animada, discorremos então sobre vários temas, desde a origem, etimologia e evolução da língua portuguesa, até à nossa predileção nacional pela importação de palavras estrangeiras, passando ainda pelo inevitável acordo ortográfico. No final da conversa, como vão ver, tive uma surpresa inesperada. Acaba em um plenarmozinho só para ser rebelde. E acabámos por terminar de uma maneira engraçada. Só ouvindo. Uma última palavra para os mecenas do podcast. Este início de ano tem sido verdadeiramente extraordinário a este nível, pela quantidade de pessoas que se têm tornado apoiantes do 45 graus. Queria por isso aproveitar para agradecer em especial a quem contribuiu neste último mês. E queria aproveitar também para deixar duas perguntas para quem ainda não é, mas já considerou tornar-se mecenas do podcast. Primeiro, que benefícios adicionais gostariam de ver adicionados às várias camadas de contribuição que existem atualmente no Patreon? Em segundo lugar, pelo contrário, que benefícios existentes atualmente acham, na verdade, pouco apelativos? Não hesitem em contactar-me através do e-mail, das redes sociais ou do website do podcast, 45graus.parafuso.net E pronto, vamos à conversa. Uma última nota rápida em relação à qualidade de som. Como não gravamos no estúdio, nota-se a espaços algum ruído. Mas julgo que não compromete. Vamos lá. Então vá, bem-vindo ao podcast. Vamos falar a propósito do teu livro, por amor à língua, mas não só. Se tudo o que vem a propósito diz. A propósito vai-me corrigindo à vontade, se eu disser alguma patacoada, vai-me, diz-me. Do teu livro. Tem uma coisa que é particularmente interessante e que até acho que não está completamente... Está espelhado no título, mas não está espelhado na maneira como a capa está construída. Porque a capa está construída de uma maneira muito em linha com aquilo que era o teu trabalho anterior, que era muito de identificar como, no fundo, não escrever mal ou não falar mal. E o livro é mais do que isso. O livro é sobre não escrever mal, mas também sobre como escrever bem. Este livro, apesar da capa poder indiciar que é uma continuidade do livro anterior, este livro não é apenas um livro... O livro anterior é um livro da Aze, com erros seguintes. O livro anterior deu 10 anos de investigação e trabalho. Este livro é um livro que trata de muitos assuntos da língua. Trata de etimologia, trata de análise literária, trata de, por exemplo, de como as palavras que mais circulam na imprensa muitas vezes escondem a ideologia sem o parecer, de como a escolha das palavras que se utilizam nunca é neutra. Trata de muitos assuntos, da parcimónia na adjetivação. E note, por exemplo, que da parte de algumas análises que eu vi ao livro, é muito centrada ainda na estrutura dos erros, que as pessoas estão a ver ainda quais são os erros mais comuns. Mas acho que o livro é muito mais do que isso. Tenho, por exemplo, 70 páginas que dediquei ao cordo autográfico. Sim, eu sei. Eu vi. Eu vi, aliás, o livro, no fundo, tem um bocado essas três partes. Tem a parte da como não escrever mal, escrever bem, e ainda a questão do cordo autográfico. Fala também do ofício de revisor. Pois, exatamente, ainda tem uma espécie de epílogo com as histórias da revisão. E depois das histórias da revisão ainda tem uma parte sobre notas etimológicas, que mais não é, do que tentar cativar as pessoas. Porque eu acho que as gramáticas, os livros sobre língua, são apresentados de uma forma que tornam a língua um assunto chato, barbativo, que é uma palavra que eu gosto. Voltando a uma coisa que cito no livro, que é o Bechara, o importante não é saber as nomenclaturas, mas o importante é saber qual é a utilidade dos conceitos gramaticais no dia-a-dia. É muito importante mostrar com exemplos. Por exemplo, eu lembro de um título de uma notícia que li, que era Presidente Covacites vai ser bolador. Presidente Covacites vai ser bolador. O título não tinha nenhuma vírgula. Aquilo foi algo. Eu estranhei, porque sei que os presidentes não ganham bola de ouro, e fui ler a notícia. Era uma entrevista do... Era uma entrevista, era uma notícia do jornal Record, não? Quem quiser procurar, ainda estará aí. E na notícia, depois percebi que houve alguém que disse Presidente Covacites vai ser bolador. Ou seja, o presidente é o vocativo. Exatamente. Isto é logo um exemplo pelo qual percebemos a importância do vocativo. É muito importante ter sempre, para lá da nomenclatura, além da nomenclatura, ter este lado prático de explicar identificar a utilidade de como na comunicação, como escrever, por exemplo, abraço amigo. Se for sem vírgula, ainda há propósito do vocativo. Se for sem vírgula, é o tipo de abraço que está a qualificar o abraço. Se for abraço, vírgula amigo, amigo passa a ser o vocativo, passa a ser o interlocutor. É muito importante, seria muito importante que os livros sobre língua reinventassem a sua forma de... Descrita, porque... Vou dar um exemplo. As figuras de Estilo. Eu tenho inúmeros livros de língua, e tenho inúmeros livros de língua, e reparo sempre que as figuras de Estilo, assim, numa vintena de livros, os exemplos apresentados para cada figura de Estilo são sempre os mesmos. Não é estranho que perante uma figura de Estilo haja sempre o mesmo exemplo, ou é um exemplo de Camões, ou um exemplo dessa, ou um exemplo de Fernando Pessoa, e é sempre o mesmo exemplo. Se me perguntar porquê que isto acontece, a minha resposta é porque não há da parte de quem escreve segurança suficiente quanto ao conceito que permita depois dar outros exemplos ilustrativos. E aquele é o exemplo seguro da... Há muitas fotocópias de fotocópias. Basta que alguém se dê ao trabalho de pegar em dicionários e ver as definições. As definições dos dicionários, e aqui não vou, apesar de eu poder fazer, poderia dizer-te quais, mas há muitos dicionários, tu comparas com edições mais antigas, e tu vês que as definições têm sequências vocabulares que são quase, quase, quase iguais. O que estou a dizer é que há muita cópia de cópia de cópia de cópia, com subtilezas, com subtilezas, de modo que a coisa não surge absolutamente escancarada, mas há pouca originalidade. E há um modo muito soleno, muito cinzento, de apresentar as coisas. Mas nós também temos uma especificidade da língua portuguesa, que é, e que torna-se um bocadinho cinzento e entediante, e isto leva a levar-nos até à questão do acordo, que é o facto de nós termos uma língua que é regulada de cima. Fomos andando de acordo em acordo, e no fundo o que tu tens agora é, mesmo as pessoas como tu que se opõem ao acordo, e eu identifico-me, não em medida completa, mas em grande medida com isso, essas pessoas, no fundo, estão a defender o acordo anterior, a este, não é? É sempre um acordo, enquanto que o modelo, por exemplo, anglo-saxónico, é um modelo muito mais de bases, não é? É um modelo de uma espécie de consenso. Quer dizer que é um consenso social, parece uma utopia, é um bocado utópico, obviamente não é um consenso social, como uma coisa que emerge, assim, por artes mágicas. Mas é um consenso entre as pessoas, entre os linguistas, entre os filólogos, entre os revisores, entre as pessoas que, que no fundo trabalham a língua, que se desenvolve, e que explica, por exemplo, porque é que o inglês dos Estados Unidos e o inglês do Reino Unido, se desenvolveram tão paralelamente, ainda quanto que os Estados Unidos são independentes desde o final do século XVIII. Sim. E no entanto, embora tenham diferenças, também muitas parcenças. E eu acho que isso, pelo menos a minha intuição, é que isso tem alguma relação, não? Relação com a parte de... Relação com o facto de ser tão pouco apelativo, para a pessoa comum a estudar a língua. Porque nós estamos habituados a que a língua nos seja dada como uma espécie de regra que nós temos que cumprir e que foi... que é determinada por outros, de uma maneira que nos parece, até porque lá está, a etimologia muitas vezes não é explicada, que nos parece um bocadinho discricionária, e que nós temos que cumprir. Se não cumprimos, está errado. E muitas vezes, e há... Eu, por acaso, embora eu acho que faças um... Tu e não só um trabalho muito meritório na questão dos erros, eu acho que o enfoque nos erros por si só, embora perceba, obviamente, que tudo que tu tentas chamar justamente à etimologia, mas a questão dos erros também vai muito nessa linha, que é de... O que tu estás a dizer, tu, outra pessoa, não é? O que estás a dizer está errado, tem cuidado, não falas assim, porque não é assim que se diz. A etimologia, que tem imensa gracilidade, uma vez estava a ouvir uma apresentação de um tipo, não tinha nada a ver com isto, nada, rigorosamente, nada a ver com isto. Isto tinha a ver com uma coisa na ordem da sociologia e até do comportamento organizacional. E uma coisa que ele dizia, que achei muita graça, era, diz isto à audiência, se vocês só tiverem que comprar um livro, comprem um dicionário etimológico. Sim. E eu, por acaso, tentei e não consegui. Porque acho que só há um em português que são uma série de volumes. Ah, consegues no OLX. Pá, mas é caríssimo. No OLX não é. Não, olha que eu procurei uma vez. É um que é muito conhecido, que já é antigo. É do José Pedro Machado. Exatamente. Tenho aí. O dicionário etimológico de língua portuguesa. E já devia haver um online. Cor de vinho. E não há. Exatamente. Mas se não consegues, não OLX, digo isto porque os meus alunos acabam, se não é a primeira, a segunda ou a terceira, acabam por conseguir comprar às vezes por 30, por 40 euros. Ah é? Isso chegou a custar 400 euros, 300 euros. Pois, eu apanhei para aí a 200. Situa-me só. Desculpa. Não, estava-te a dizer que... Assim, do enfoque no erro. Não, a questão do enfoque no erro e de ser definido de cima e não ser uma coisa orgânica e ser uma coisa, muitas vezes, que pode parecer arbitrária a quem está em baixo. Até porque, lá está, como a língua é o organismo vivo e que não é definido de uma forma matemática, digamos assim, mesmo aquele que é o canon, tem muitas coisas que resultam mais ou menos do acaso. A questão da etimologia é interessante, mas não é perfeita. Quer dizer, basta ver que o português é uma corruptela do latim, basicamente. E portanto, há muitas coisas que... Eu percebo o que estás a dizer, mas isto faz lembrar um argumento do Freud que não é por nós não... não é por nós não conseguimos dizer em que grau é que começa a ser luz ou em que grau é que começa a ser a escuridão. Há muito este tipo de argumentação que é, como tu não consegues dizer ah, daqui em diante é luz, daqui em diante é a escuridão, então rejeitamos a luz e a escuridão e não existem os conceitos. E o Freud diz, não, isso é um argumento falacioso. É a mesma coisa, eu percebo isso, mas eu acho que hoje vivemos tempos em que o problema é exatamente o contrário. E é exatamente o contrário. Porquê? Porque nunca tiveste como hoje uma velocidade, uma... Para já há a novidade dos cionais digitais. Exato. E os cionais digitais e os cionais de grande consumo, como o da Porta Editora, tudo o que as pessoas dizem, ou seja, tens uma palavra que tem determinado significado, tem uma determinada etimologia, tem uma determinada utilização pelos escreventes e falando só ao longo da história, tem uma determinada... Uma coisa que os cionais antigos tinham, as abonações literárias, como grandes autores utilizaram a palavra e que hoje não se vê nos cionais que vão saindo. E valia a pena, por acaso. Sim. E que tens, por exemplo, em cionais em inglês. Tens, por exemplo, um cionário até digital em inglês, o The Free Dictionary, escreves lá a palavra blue, tens 23 ou mais palavras utilizadas por autores clássicos ou semiclássicos, que é uma coisa muito boa, que é uma marca d'água dos cionais. Os cionais hoje têm menos qualidade. Porquê? Porque, primeiro, como podes aferir a qualidade de um cionário? Pela quantidade de verbetes. Pela quantidade de significados. Pelas considerações etimológicas. Também, por exemplo, aquele que para mim continua a ser o grande cionário de referência é o grande cionário da língua portuguesa do J. Pedro Machado. Também da coordenação do J. Pedro Machado, pelo mesmo, do etimológico, que tem uma coisa que hoje parece caricata, que é, atenção, para esta palavra, isto é um galicismo, é uma palavra que vem do francês, ou é um anglicismo. Para esta palavra, nós temos na língua portuguesa uma synonymia rica. e depois faz o inventário. Hoje os cionários não têm isso e, pior do que isso, muitas vezes remetem-te à palavra morfologicamente portuguesa para a palavra inglesa. Certo. Ou para a palavra francesa. Tu dás o exemplo do stress, não é? O stress é um deles. Por exemplo, há dicionários que têm moço, moço, em português escreve-se com se não ler-se-ia, moço. Certo. E depois há uma série de coisas como tu escreves ou dizes cupom ou camion e só para tentarmos dar aqui uma certa lógica. Cupom e camion. É pela mesma lógica que na adaptação nós devemos ter Everdão, Diberão. A tua grande é que estás a tentar chegar-se. Sim. É pela mesma razão para dar um exemplo mais estranho. Se tens dossiê e ateliê com a consciência circunflexo senão terias de ler o dossiê-re. Terias de ler ateliê-re e o R ainda precisaria de um E. Da mesma forma deves escrever se escreves ateliê e dossiê em português da mesma forma escreverás palmier morfologicamente com a consciência circunflexo ou sumier para te dar ainda outro exemplo. Podes escrever na original com E itálico. Podes escrever mas depois ficas com texto em nome dado de itálico. Certo. E é por os dicionários incorporarem muitas palavras transgérico de comprasse nociário de dicionário de língua portuguesa somos um povo que é uma coisa rara que não tem ideia de morfologia na cabeça. A ideia de distinguir uma palavra estrangeira de uma palavra porque é mousse. Como é que mousse poderias escrever com olhas para aquilo se tivesse uma ideia do que é a tua língua e lês mousse. Não lês mousse. O que eu acho é ainda outro aspecto muito importante que é a significação imprópria. Não é por as pessoas os falantes e os escreventes começarem a dizer uma palavra com determinado significado que ao fim de dois meses passa a estar num dicionário digital. a rapidez da incorporação as pessoas começaram a dizer brutal com sentido maravilhoso. Essa era uma das categorias. Rapidamente foi incorporado nos sinais digitais. E depois isto é um círculo vicioso. Mas tu opões-te a que seja a que seja incorporado ou a velocidade? A velocidade e há outra coisa que é se brutal vem de bruto bruto rude áspero grosseiro como rei poderá ser maravilhoso. Mas espera aí há aqui vários casos e vamos se calhar agir a dissecar alguns. Já agora uma coisa que eu te queria perguntar para a pessoa certa para fazer esta pergunta eu a certa altura recebi queixas tanto do meu pai como da minha mãe a alturas separadas por causa de uma coisa que eu dizia numa das conversas que gravei com o Luís Cabral economista e eu usava uma expressão que é aderência à realidade. Sim. Eu acho que a expressão está correta porque é uma metáfora tu estás a fazer uma metáfora com um pneu ou alguma coisa do género eu percebo não é aquela questão da adesão à aderência o que é que tu és? Eu confesso que não concordo porque vamos já embora acabou-se não vou dizer porquê porque como adesão e aderência aderência como tu sabes é para algo estritamente físico adesão pode ser um partido adesão a uma causa como é difícil ouvir como é um erro muito frequente isso é outra história é difícil certo mas isso é diferente reconhecer de fora espera lá ele fez isto com uma intencionalidade metafórica mas isso já é tático isso já é uma questão de tática mas está certo ser metáfora é como um pneu tu tens que dizer aderência à realidade não podes dizer adesão eu percebo o que estás a dizer percebo mas é difícil identificar aí uma metáfora sendo um erro tão disseminado pois tu vais estar a dar um erro é que no fundo estás a cometer um erro para não parecer que estás a cometer outro porque é muito difícil tu quando tens eu estou a dizer contigo eu percebo que eu vou dar-te outro exemplo a palavra retrato retrato para fazer uma analogia exatamente do que estamos a falar lembrei-me agora retrato retrato é uma coisa que é estreitamente aplicável a pessoas desenho, pintura fotografia há por desconhecimento há muitas pessoas que utilizam retrato no sentido de o retrato aqui da árvore ou o retrato de uma ponte ou o retrato do automóvel retrato é estreitamente aplicável a pessoas não sei se percebo mas podes dizer desculpa interromper-te mas podes dizer o retrato da situação por exemplo era aí que eu queria chegar acho mais legítimo o retrato do país no sentido de vamos fazer o diagnóstico económico, social, cultural acho mais legítimo porque permite é como a palavra diagnóstico o diagnóstico é um conceito de medicina mas depois há uma extensão de sentido o meu diagnóstico é que aquela regulação não dura muito tempo aliás o meu prognóstico é que aquela regulação não dura muito tempo o meu diagnóstico sobre a economia portuguesa é que há falta de investimento ou excesso de investimento o que estou a dizer é que tem de surgir aos ouvidos e aos olhos de quem ouve e de quem lê perfeitamente nítido se é uma metáfora ou se é por desconhecimento e no caso da aderência como é um erro tão, 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 tão tão, tão, tão tão frequente acho que não se sustenta vou dar-te exemplos de outras palavras que os sinais já não distinguem isto é a propósito da língua enquanto o organismo vive é uma frase feita que tem de ser vista de dois lados há um lado em que esse organismo vive é mau e é mau em que? quatro exemplos tens preeminente e proeminente os sinais já não distinguem já que eu dei-me ao trabalho de ver todos os sinais modernos preeminente e proeminente proeminente sempre foi para saliências físicas preeminente sempre foi para ideias e figuras curioso, olha eu não sabia tu vais a um cenário atual já não distingue as pessoas são preeminentes e as ideias não, mas faz sentido sim, agora que dizes faz sentido a preeminência do neoliberalismo ou do socialismo ou do surrealismo num determinado período da história preeminente com dois anos só me lembro de haver o falecido Batista Basta lembro-me que ainda escrevia preeminente os sinais não distinguem a língua torna-se o organismo vivo sim mas qual é o resultado? o corrolário disto é que tu perdes uma palavra outro exemplo disse que ia dar 4 o estado e estadia não, não, não é ah, estado e estadia estado e estadia estado sempre foi de pessoas estadia é dos navios nos ancradores tu passaste apenas a dizer estadia para tudo estadia é dos navios pior do que isso alguns estacionários passaram a aceitar que estado e estadia são conceitos indiferenciáveis nunca o foram mais uma vez perdes uma palavra contagioso e contagiante também os estacionários não distinguem mas têm uma utilização diferente porque sempre foram utilizados num sentido diferente uma doença contagiosa uma energia normalmente valores positivos ou entusiasmo vivacidade algaria contagiante mas essa é eu pelo menos faço essa distinção faço essa distinção mas como os teoriais não distinguem outra a rotura com A e a rotura com U a rotura com A deve ser utilizada para canos a rotura com U e antes do acordo com P é a rotura que não é estreitamente física uma rotura ideológica uma rotura entre pessoas isto para dizer o quê? ainda mais uma já acho que há vão em 5 o volátil e volúvel volátil e volúvel também nos estacionários aparece indiferenciadamente mas volúvel é de pessoas volátil os mercados são voláteis por exemplo que têm a característica da vol... dos corpos físicos exatamente da volatilidade as pessoas são volúveis têm a característica da volubilidade isto para dizer o quê? à luz desse argumento da língua é um organismo vivo nós perdemos palavras muito pouca gente hoje utiliza volúvel muito pouca gente utiliza permanente muito pouca gente utiliza estada concordo sim quer dizer atenção repara numa coisa neste no debate isto só para o lado negro do organismo vivo se me falares que há uma série de neologismos bem formados à luz da língua portuguesa e que são necessários para realidades novas que vão surgindo eu sou totalmente favorável a isso o problema é que a maior parte das pessoas que abrigou que a língua é viva depois as consequências que tira daí é que devemos incorporar tudo o que as pessoas passam a dizer rapidamente agora em dois meses batata passava as pessoas havia uma moda uma coisa viral batata passava quer dizer uma coisa fixe baril calma temos de ir com mais calma temos de ver a etimologia não podemos deitar um caudal literário milenar fora porque há uma moda de dois meses repara que acabaste de dar baril não sei onde é que vem mas fixe é uma palavra de origem francesa que vem de fixe que já não sei com que significado é que era aplicado mas é assim uma importação há quem diga isto não é propaganda mas uma vez li um texto a dizer que que a campanha do Soares é fixe é que revitalizou muito a palavra fixe ah é? porque estava já na moda de baixo na altura acho que foi em 86 talvez faz sentido porque essa é uma palavra que tem que ter entrado na altura em que os galicismos estavam mais fortes claramente não é não é a altura atual até mas já não seria muito naquela altura em 86 mas bom só para fazer um ponto de situação em relação àquilo estava a dizer atenção que neste no debate da defesa da língua versus permissividade em relação permissividade é negativo mas inovação na língua se quiseres eu faço à média estou claramente mais para o teu lado mas acho que não estou num ponto tão extremo como o teu o que torna interessante ter uma conversa em relação a isso sobretudo porque acho que isto se torna mais interessante se for um debate eu acho que o teu receio no fundo e de quem se tem essa posição e que eu partilho lá está parcialmente é de que nós estejamos a perder palavras e sobretudo palavras que são cambiantes ou matizes até de conceitos diferentes e estamos a incorporar ao mesmo tempo palavras vindas de fora no fundo há uma espécie de encolhimento do património original da língua ao mesmo tempo que se vai buscar sem grande discernimento coisas que estão fora é um bocado isto sim é eu reparo que os exemplos que dei até nem falei ainda sequer das palavras estrangeiras eu sei já lá mas é verdade perante quem estou é engraçado de ler livros da altura do Estado Novo em que já diziam o mesmo há autores em que eu tenho o livro de 1938 que dizem exatamente o mesmo que é perante esta palavra a realidade mantém-se perante esta palavra nós deixamos perante esta adaptação do fundo a gente tem um que até critica a etapa e diz inúmeras palavras para a etapa a jornada trouxe tem uma série de palavras quando a palavra é etapa hoje é difícil eu me contrariar quantas palavras deixámos de utilizar em nome da etapa foi mas os problemas mantém e o problema mantém-se e hoje em dia eu acho que desculpa uma expressão forte mas só um segmental é que não vê uma coisa pá eu tenho 40 anos leio jornais sim regularmente antes dos 14 já nem vou falar do mundo dos livros falem só do mundo dos jornais a quantidade de erros que hoje há é uma coisa que não havia antigamente além dos erros o esmero na linguagem o tu sentires que a pessoa que está a escrever do outro lado procura isto é um lugar comum mas há ali uma relação íntima com a linguagem há ali um prazer estético a pessoa escreve como se estivesse a fazer amor com as palavras isso é uma coisa que cada vez tens menos cada vez tens menos o vocabulário é cada vez mais curto o vocabulário que se utiliza no jornalismo há uma tendência para os estereótipos para utilizar sempre as mesmas palavras acopladas sim sim tu falas disso os mesmos verbos com os mesmos adverbios mesmos pares adverbio e adjetivo e adjetivo e substantivo sim eu acho que é dizer eu acho que sim aquilo que acho que é relativamente inevitável que isso aconteça se calhar o efeito colateral de uma coisa boa no fundo a democratização da própria imprensa e do acesso à escolaridade e uma série de coisas que no fundo provavelmente faltava-nos uma espécie de reduto de bem escrever que hoje não existe muito e existe tanto no mundo francês como no mundo anglo-saxónico isso existe ou seja há essa espécie de nos fundos tens vários tratos de maneira de escrever e a minha crítica não iria tanto no sentido de escrever mal nos jornais é óbvio há uma grande diferença entre erros escraços e erros de pormenores que proveitura para ti proeminência proeminência será um erro não, não, não eu não estou mas eu quando falei disso não estou a falar nesse plano estou a falar mesmo de coisas mais curriculares ah pronto exatamente estou a falar de vês um rodapé agora acho que excuso dizer o canal mas até está numa página que é o observatório das negras vês hospitalizado sem H temos falado coisas deste grau mas por exemplo vês caem saem no público eu gosto muito do público erros de palmatória relativamente raro apá outro dia no domingo tinham lá caem com i num título era no título e até escrevo lá num título domingo mas é relativamente raro diz não tem nada a ver com o público eu podia falar do expresso ou do jornal de letras para dar um exemplo mais eu também compro o jornal de letras bom enfim sabes qual é o problema o problema é eu estar a falar disso há revisores que estão por trás disto e podem sentir e não é só isso e eu sei que muitas vezes o revisor não tem responsabilidade do erro que é uma coisa que eu explico no livro por uma série de fatores porque por vezes há desastres tecnológicos porque por vezes há autores que não deixam mexer nos livros não foi aceito Louventunes os livros de Louventunes estão cheios de erros eu não estou a falar de erros muito complexos ele escreve Milu com acento no U escreve Zezinho com acento no E escreve Rebuliço com U Rebuliço no sentido perdão ele escreve Rebuliço com O Rebuliço no sentido da agitação é com U houve uma entrevista de um revisor de Louventunes que dizia que a única coisa que fazia era cotejar o manuscrito com o datilo escrito isso não é rever o manuscrito é o que é escrito à mão é também olha outra palavra outra coisa nem tudo é manuscrito nem tudo é escrito à mão não há parte das coisas hoje são datilos escritos mas o que estava a dizer é por exemplo é um autor que tem criatividade mas não tem o mínimo cuidado com a gramática e com a ortografia isso é mau como é que um trator por exemplo vai ver Rebuliço com O Rebuliço com O corresponde àquilo que tem a forma de Rebuliço se o trator se o trator for traduzir ou tem um conhecimento fundo da nossa língua aquilo que tem a forma de Rebuliço não é houve um grande Rebuliço que é o que ele quer dizer nos livros uma grande agitação um tropelo quando Louventunes escreve com e como há muitas pessoas que entendem que os grandes autores ou aqueles considerados grandes autores são exemplos da ortografia são exemplos da gramática e são exemplos da boa escrita em outras dimensões que há muitas dimensões além da gramática e da ortografia mas está a passar uma coisa que é muito grave para a maioria dos leitores está a passar sendo considerado sendo considerado um autor de referência um autor que diz-te-se próprio que é um gênio deveria ter muito mais cuidado e é impressionante os livros de Louventunes é impressionante a quantidade de euros que tem sim ele está-se nas centras para isso basicamente mas não tem o que tu falavas aí é relevante um escritor de referência mais uma vez a etimologia desculpa tudo isto tem as coisas têm um sentido reboliço vem de bolício bolício o reboliço tanto que no horário tu tens a palavra reboliço ainda e tens também reboliço uma forma mais abreviada por isso é que é reboliço as coisas têm uma razão o bolício que César e o Verde falava há uma continuidade há um património cultural há uma continuidade pois é verdade que há uma continuidade mas também reboliço passa num corretor mas não é aquilo que o Alcântaro quis dizer mas oh Manuel já agora deixa-me só não em defesa do Lobo Antunes nem ninguém em particular mas voltando àquilo que eu estava a dizer há bocadinho o português português é basicamente uma corruptela do latim no fundo é latim corrompido e se calhar vou dizer aqui algo mais no meio porque não é uma coisa que eu minimamente tenha estudado a fundo mas o português desenvolve-se de uma maneira mais ou menos orgânica e só é tornado língua oficial muito mais tarde já o reino de Portugal está mais do que fundado e depois há um trabalho que do que uma das figuras deporou até o próprio Camões de melhoria do português e de composição do português porque no fundo como aquilo vinha das bases faltava-lhe uma série de palavras para conceitos mais requintados e ele vai seguir a mesma matriz que organicamente se tinha feito a corruptela do latim no fundo a adaptação do latim ou o que quer que fosse que se tenha misturado com o latim para ir buscar palavras que não tinham passado esse processo e ele artificialmente vai buscar uma série de palavras agora não ocorre nenhum exemplo mas há uma série de palavras conhecidas que resultam disso e ele vai artificialmente fazer esse processo de conversão etimológica mas de uma forma artificial Sim, mas aquilo que estás a falar é de criação de palavras novas aquilo que estou a falar é de utilização de outras palavras Não, não, claro mas espera, desculpa só para dominar o que eu quero dizer ou seja, tu tiveste ali tu tiveste uma coisa que começa como uma corrupção do latim e que depois se transforma em canon e no fundo é a maneira certa de corromper o latim se quiser então vamos corromper a partir de agora palavras que é incorporado no latim são corrompidas desta forma tem que passar por este molde tem que passar por este molde que é um molde de corrupção do latim e que tem alguma aderência lá está tem alguma aderência ou adesão à etimologia original mas há muitas cuja etimologia se estragou pelo caminho tu dizes é uma pena que se tenha estragado mas também faz parte da língua quer dizer nós temos palavras por exemplo obcecado e obsessão por exemplo que são palavras um bocadinho irritantes porque escrevem de maneira diferente uma vez por investigar isso elas têm uma etimologia diferente sim eu tenho isso até no dicionário de resfrentes sim a história dessa palavra mas para mim já deviam ser legais já deviam ser escritas da mesma forma porque é certo que a etimologia lá para trás é a mesma mas neste momento são sinónimos isto é são cambiantes da mesma palavra às vezes há pequenas modulações de significados que há até eu não concordo com isso mas há até quem defenda que na língua nunca há um sinónimo perfeito eu acho que pode haver por exemplo professor ou docente ou aluno ou discente eu acho que isso é um lirismo mas é verdade que tu perante cada palavra tu tens vou dar um exemplo e faço esta pergunta perante palavras como patego fuleiro saloio por vezes se calhar é uma coisa muito super relativamente individual de cada indivíduo tem a sua a sua preferência sim e a sua forma de interpretar o que é um patego o que é um saloio o que é um claro mas há palavras a palavra além da sua forma visual é também a sua sonoridade é também a forma como foi utilizada ao longo da história é também a forma como foi utilizada não apenas pelos escritores mas pelo povo e a palavra muitas vezes nós que estamos cá em Portugal nós que nascemos cá conseguimos sentir modulações de significado que são dificilmente transmissíveis a outras e isso às vezes nem sinonímia quem consulta um dicionário de sinónimos diz pronto isto quer dizer o mesmo que isto diz não é exatamente assim e não é só pela etimologia é pela utilização ao longo do tempo exatamente claro sim e é isso mesmo concordo completamente com o que estás a dizer ou seja a vida da língua surge muito por aí pelos significados que vão sendo dados e eles quer queiramos quer não eles vão sempre distanciando da etimologia original quanto mais não seja por motivos idiosincráticos é isso que estávamos a dizer quanto mais não seja porque nós próprios sim uma palavra qualquer de que a pessoa goste há palavras de que eu gosto e há palavras tu de certeza tens uma série de palavras preferidas inevitavelmente vais estendendo um bocadinho o significado daquilo gostas tanto da palavra que queres utilizar percebo 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 de modo que caiba percebo mas o que me faz confusão na etimologia é quando tu tens um étimo e o contrarias e tens exatamente o significado contrário ok sei que há casos muito difíceis por exemplo o bestial é muito difícil hoje ser utilizado e o isopo ainda mais difícil formidável por mais tanto que pareça quem consultar formidável mesmo em dicionários digitais mesmo em dicionários que saíram em 2018 e consultar as primeiras exceções formidável aqui em fundo de terror e continua a ser nos dicionários atuais curioso como a palavra precalço tu vês o verbo precalçar precalçar é obter uma vantagem maximizar um lucro curioso um precalço é um lucro uma vantagem a parecer-te-á nos dicionários atuais como última acessão porque toda a gente diz incidente desagradável mas depois o verbo precalçar depois tem que haver uma coerência na família de palavras o verbo precalçar não tem o significado negativo só tem o significado de maximizar que giro não sabia dessa por acaso é que estou no brutal tu falavas há pouco que eu sou da geração do brutal ou seja para mim brutal já tem um significado o significado original como é hoje que apesar de tudo mantém mas tem muito um significado de bom lá está do bestial do formidável é verdade quantas palavras nós podemos ter maravilhoso podemos ter mirífico podemos ter fenomenal podemos ter sober podemos ter superbíssimo podemos ter excelente podemos ter boníssimo e pedir continuar e continuar é verdade claro mas nós gostamos queremos sempre mais eu acho que é uma procura mas é que isso sempre mais depois é um afunilamento esse brutal é que depois o que o vassoura do uso corrente a quantidade de palavras é muito quando tu dizes queremos sempre mais mas é que depois há uma expulsão de muito mais vocábulos do que aquele sózinho aquele só elimina muitos certo sim 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 e depois ainda para mais até porque o uso é limitado e depois ainda para mais quando etimologicamente é um é um absurdo pois estou a perceber isto só nós não podemos ter não podemos ter de mesmo forma não podemos ter fórmulas ortográficas todos os dias isto é uma ideia muito breve e passo-te a palavra uma das razões pelas quais sou contra o acordo ortográfico é que a ortografia e a pronúncia situam-se em planos distintos tu vais sair a Portugal que tem 10 11 milhões de pessoas se fores ao Brasil tens mais de 200 milhões só em Portugal tu tens comunidades que pronunciam como tens comunidades que pronunciam como tens comunidades que pronunciam falamos que fecham sempre a vogal e nunca dizem falamos e também no Alentejo tens no Algarve pessoas que dizem peixe, lete, hom ou seja a ortografia sempre foi uma é una porque a ortografia serve para comunicar comunicar significa tornar comum a ortografia é comum apesar da flutuação de pronúncia o princípio do acordo de as palavras serem escritas ao sabor da corrente e diga o sabor da corrente da pronúncia diga o sabor da corrente porque a pronúncia é algo que vai mudando além de ser variável de espaço para espaço é variável também de época para época eu há uma o Ciberduvidas que é uma excelente ferramenta tem uma resposta que é verdictos escreve-se com C ou sem C e depois há o problema de hoje em dia quando tens uma palavra duplografia que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe tens de distinguir se é duplografia por flutuação de pronúncia dentro do território português e uma coisa que veio para simplificar ou se é dupla pronúncia por flutuação de pronúncia entre Portugal e o Brasil ou outros de forma racista todos os outros países não foram tidos em conta quando se fala é Brasil-Portugal quem lê o acordo autográfico todas as referências que lá estão é Brasil-Portugal até no títulos de jornais títulos de obras existe Brasil-Portugal não existem mais países de língua portuguesa quando se fala de pronúncia fala-se de pronúncia de Portugal e do Brasil os outros não contam isso é um aspecto que também deveríamos ter em consideração mas no parabéns duplografia temos de distinguir duplografia à luz de se a valutação de pronúncia entre Portugal e o Brasil o Brasil pronuncia decepção nós pronunciemos decepção então é dupla pronúncia à luz de Brasil-Portugal mas como em Portugal não escrevemos não pronunciamos em Portugal tendencialmente não devemos escrever mas ao mesmo tempo não está mal à luz do acordo porque considerando a flutuação depois tens de distinguir as palavras dupla pronúncia por flutuação de pronúncia dentro do território português isto é uma salgalhada total e a prova é só uma foi um inventário que eu fiz de ir adicionários e ver como eles registram perdeu o C perdeu o P e os dicionários e os prontuários com o novo acordo não se entendem e nunca se entenderão quanto às palavras que no futuro surgirem palavras adaptadas do inglês pronunciam-se com C ou pronunciam-se sem P é porque elas vão aparecer no dicionário antes de sequer poder ver como é que as pessoas as pronunciam a pronúncia passa a ser a ortografia vai a reboque da pronúncia isto é um princípio perigosíssimo é perigosíssimo tu teres como tens hoje a facultatividade no assento do pretérito perfeito quer isto dizer tu podes escrever conquistamos ou conquistamos com ou sem assento tu podes escrever sonhamos ou sonhamos com ou sem assento eu vi uma vez o Sérgio Conceição com um título cá em baixo que dizia não conquistamos nada depois é que percebi que aquilo era um órgão acordizado que tinha seguido um canal de televisão que tinha aplicado a facultatividade de tirar o assento e a notícia fica e não conquistamos nada alguém que me explique qual é a vantagem de podermos eliminar o assento no pretérito perfeito eu também acho que não há nenhuma mas deixa-me fazer de uma provocação a provocação tu se pudesses decidir revertias o acordo de 1911 por exemplo ou seja voltarias aos Y e aos PH não voltaria mas é que há uma diferença não atenção eu não estou a dizer isto eu não estou a fazer esta pergunta no sentido de perceber o quão extremista eu estou a dizer isto porque as palavras de facto estavam mais próximas do de etimologia é verdade só que aí há muitos e eram mais bonitos por acaso há que diz ele e como há muito argumento do PH como se escreve em inglês pharmaceutical sim exato é porque é uma coisa que parece que é jurássica como se continua a escrever em inglês por exemplo claro lá está por causa dessa daquilo não ser um canón imposto de cima justamente embora já quem se queixa só que há uma grande diferença há uma grande diferença para já em 1911 a taxa de analfabetismo era enorme e entendeu-se bem ou mal que aquilo que passar para o acordo em 1911 seria uma forma de simplificar a aprendizagem da língua portuguesa este acordo de 1990 não simplifica a aprendizagem e não tens a taxa de analfabetos que tinhas na altura e ainda há o outro argumento que é a passagem do PH para o F é pacífica porque é só dizer o PH transforma-se em F no início ao passo que agora é se se pronuncia ou se não se pronuncia é totalmente diferente tu teres uma coisa esse argumento que foi por exemplo utilizado recentemente por uma pessoa do Ciberdúvidas que é e há bocado queria concluir o recém do Ciberdúvidas o Ciberdúvidas que atenção que é uma das melhores ferramentas digitais da língua que há mas o argumento de a resistência que há à eliminação dos consequentes mudas é a mesma resistência que havia ao PH não é um argumento porque neste caso das consequentes mudas há muitas em que nós não sabemos se é muda ou se não é muda porque é muda para uma pessoa não é muda para outra é muda para uma comunidade linguística não é muda para outra e tu ver quem se mete a defender o acordo quem errada pelos labirintos acordistas sai sempre com disparates absolutamente grotescos douto um exemplo há uma resposta de Ciberdúvidas em que perguntam do Verdito se é Verdicto ou Verdito depois há sempre eu pronuncio eu não pronuncio há sempre é uma coisa que antes não havia eu escrevo depois a pronúncia pronuncias ou não pronuncias a ortografia é um código muito mais estável do que a ortohépia a ortohépia é a pronúncia correta tu tens comunidades que dizem coelho com o A fechado coelho com o A aberto a ortohépia é flutuante ovelha é outra sim sim joelho ovelha e algumas podem dizer descida quase ninguém diz descida há uma tensão para dizer descida piscina quase ninguém diz dinossauro ninguém economia por exemplo tens agronomia tens astronomia mas as pessoas tendencialmente eu já ouvi madeirense dizer economia mas a maior parte aqui pelo menos no continente dizem economia e contudo se fores ver por analogia a palavra não tem economia agronomia isto para dizer que a pronúncia é indomável e é muito mais difícil estabelecer regras no domínio da ortohépia do que no domínio da ortografia ainda sobre a resposta do Ciberdúvidas a resposta é eles respondem se verdito é com C ou sem C da seguinte forma consultamos o nosso passo a redundância o nosso consultor do Brasil e ele diz-nos que a pronúncia da moda contrariando uma resposta anterior a pronúncia da moda é com ou sem o C ou seja nós temos temos de fazer reformas ortográficas a toda a hora e eu como sou revisor quando faço revisão consulto de janeis em papel mas agora por causa desta história do acordo consultei muitas vezes de janeis digitais e verifiquei uma coisa que é o estar o C o não estar o C é uma coisa que vai mudando nos janeis digitais ou seja os janeis digitais que são a fonte primordial a maior parte das pessoas hoje consulta-se as novas gerações e o futuro será esse consultar os janeis digitais os janeis digitais fazem reformas ortográficas do dia para a noite tira o C tira o P põe um novo significado porque as pessoas estão a dizer talvez isto é uma mera hipótese talvez isso gere mais cliques digo eu como há uma palavra que muita gente quer procurar e que está na moda sim não sei se será por aí mas o que tu dizes tu dizes uma coisa que faz sentido parece-me um bom argumento e é uma boa maneira até de organizar a questão quer dizer não é porque no fundo eu acho que partilho isso a oposição não é tanto a rever a ortografia não é uma oposição à priori à revisão da ortografia é uma oposição à forma como ela é feita aqui que no fundo é ao contrário do Acordo de 1911 e que é verdade poderia dizer que é um bom argumento em que simplesmente se fez uma uma simplificação por correspondência direta exatamente aqui tu estás a fazer uma reconfiguração da língua que depois acaba por ser um exercício em grande medida mal feito não é? ou seja a tua oposição e de quem se opõe ao Acordo e eu partilho é não do exercício de fazer um novo acordo não é dizer a língua é inalterável por exemplo por absurdo por absurdo não é tão absurdo imagina que lá está a piscina por exemplo se decidia mudar a grafia das palavras escritas por correspondência direta e todas aquelas passavam a ser ou mãe por exemplo que estás a escrever de maneira diferente e agora escreve de maneira que tem muito pouca muito pouca colagem à nossa pronúncia e se fazia uma aí o exercício era muito diferente agora isto está feito era equívoco agora não é exatamente agora é equívoco agora é um conceito flutuante certo flutuante de tempo para espaço acaba por complicar em vez de simplificar em última análise e flutuante em última análise até individualmente porque começa a criar-se uma ideia que é eu pronuncio e eu escrevo eu não pronuncio e eu escrevo exato então há uma ortografia unipessoal é como Egito Egito não tem P agora perdeu mesmo o P perdeu Egípcio tem P exato egiptólogo tem P ou seja egiptólogo egiptologia porque isso está mais do que demonstrado uma das formas das crianças aprenderem é pela família de palavras antes do acordo é Egipto com P egípcio com P egiptólogo egiptologia a família de palavras tem toda P agora tens Egito sem P egípcio com P e o mais estranho para mim falam muito do Egito e do egípcio de um ter P e do outro não ter mas o mais estranho é egiptólogo egiptologia é aquilo que estudou o Egito como é que uma palavra como é que se pode explicar a formação de uma palavra isto é o desmembramento da língua em muitos aspectos explica-se que etimologicamente egiptologia vem de Egito mas Egito vem de Egipto está a dizer mas Egito é um país que não existe porque não se escreve o P exemplos destes são aos milhares tu tens o Tato que opera tens um exemplo esses estão todos tenho números de exemplos no meu livro tens por exemplo o Tato e o Tátil há quem considera Tato perde o C Tátil mantém o C há quem dicionários como a Infopédia da Porta Editora registam Bicetris e Tricetris Tricetris mantendo a possibilidade de manter o C e Bicetris e sem manter o C o que é isto? Interruptor está no Portábulo de Língua Portuguesa uma ótima ferramenta interruptor sem P no dicionário da Porta Editora na Infopédia já dei três fontes interruptor interruptor porque alguém considerou que alguém ouviu alguém dizer interruptor esse é bizarro esse por acaso é muito bizarro há uma edição de um dicionário de 2010 tem Corruto 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 sempre é como cá em Portugal há um muito comum que aparece muitas vezes que nunca perdeu o C o facto mas esse mantém o facto eu sei que mantém o contato é o contato contato na Infopédia cá está um exemplo há bocado estava a dizer de palavras que foram mudando agora é ir consultar e ver se tem ou não tem na Infopédia da Porta Editora passou a não ter passou contacto é verificar é ir no computador é sério porque a última pesquisa que eu fiz eles não tiraram do C não sei se agora voltaram pois 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 tinham não e tiraram mas ninguém diz contato infelizmente algumas pessoas dizem é é? a doutora Edith Estrela no seu sítio oficial tinha contatos cá em cima contatos mas contato deve mesmo com o corda autográfico manter o seu pois é é como um fato pelo menos em Portugal deixa-me passar para os estrangeirismos nós já falámos um bocadinho eu achei muita graça uma vez que apanhei um dicionário foi até um colega meu que apanhou um dicionário de 990 talvez não era tão antigo quanto isso e tinha era um dicionário ou até um prontuário por acaso até era um prontuário e tinha uma série de advertências em relação aos estrangeirismos galicismos e anglicismos e eu achei muita graça aquilo porque tinha lá muitas palavras sobretudo galicismos que para mim são palavras completamente do uso corrente eu lembro-me por exemplo de ah tinha mais engraçado do que isso tinha palavras que nunca chegaram a pegar ou seja tinha galicismos que na altura estavam a entrar e que depois não entraram e eu olhava para aquilo e dizia não conheço esta palavra nunca entrou e depois tinha outros como esta é um bocadinho óbvia mas como por exemplo que eles diziam por conjura não sei o que tinhas por exemplo nuance mas quer para uma quer para outra complô complô na língua portuguesa pode ser maquinação conluio trama conjura mancomunação mãos comuns mancomunação é muito boa hoje o complô vassourou as outras é verdade o teste nuance pode ser matiz matiz coloração singularidade particularidades especificidade há mais até cambiante cambiante há mais é verdade e eu até uso muitas vezes a palavra nuance outra subtileza outra que eu não vi lá mas depois descobri a falar com outra pessoa e não fazia ideia avenida alameda alameda essa é muito boa é verdade se fores ver a história da tua eponímia as mais antigas eram alamedas avenidas isso é quando vem as invasões entre as francesas começam as avenidas essa é muito boa é quase irreversível essa não dou a mão opamatória nessa agora depois há eu acho que nos estrangeirismos há vários tipos de estrangeirismos há o estrangeirismo se calhar há três tipos de estrangeirismo há o estrangeirismo absolutamente errado como por exemplo realizar no sentido de aperceber é absolutamente errado mas já está nos juneiros digitais eu sei eu sei eu sei que está eu sei que está mas errado no sentido em que é uma é uma palavra que tu trazes para um conceito que não só já tinha uma palavra como ainda por cima vai substituir como ainda por cima o mesmo conceito tinha outra palavra e aquela palavra era usada para um conceito diferente percebo que estás a dizer depois tens as palavras redundantes que no fundo já tens o conceito absolutamente podemos dizer o caso nuance talvez seja isso matiz vamos admitir palavras que não transportam cívicos não tem nenhum valor adicional e depois tens palavras que trazem de facto um valor adicional sobretudo entre estes o primeiro acho que é mais ou menos objetivo entre estes dois últimos é que porventura poderá haver aqui algum debate em relação ao que fica numa numa categoria numa categoria exatamente e o que passa para a outra eu talvez seja um bocadinho mais permissivo do que tu nesse aspecto por exemplo há uma palavra com que as pessoas implicam muito e eu acho que traz de facto o valor que não existia ou seja traz o potencial explicativo que não havia antes que é a palavra resiliência para mim resiliência não é um sinónimo de resistência sim se calhar tem um sinónimo que eu não conheço sim eu conhecia agora não queria estar a falar de coisa mas conhecia aplicável essencialmente a materiais mas eu digo como metáfora aplicado a pessoas uma pessoa resiliente sim é muito mais do que uma pessoa resistente é certo é uma destas palavras que está na boca toda a gente tenta convencê-me mas tenta só dar ah explicar a palavra bem primeiro resistência aplica-se a uma série a uma série muito maior de situações isso por si só justificaria ou seja tu teres palavras que que são mais específicas teres uma palavra mais específica do que outra mais geral é sempre é sempre bom mas também resistência e resistência é muito mais polissémico mas resistência significa tu és resistente se fores ali para fora de t-shirt por exemplo e estiveres bem com o frio ou à chuva és resistente a resiliência é uma coisa muito mais prolongada não é tu passares por uma série de provações és capaz de ter uma carga muito maior do que isso quer dizer implica vem dos materiais é certo mas na linguagem está muito aplicada a gestão e uma série de coisas mas é verdade que tem um que explica muito mais do que simplesmente a resistência é duradouro é durativo que se diz que se diz implica tu conseguir superar uma série de provações mas é que hoje vejo isso em tudo não é só vejo em tudo essa é outra história os atletas resilientes claro o abuso da palavra é outra agora o uso eu estou a falar do uso concordo em relação ao abuso mas em relação ao uso eu acho que outra palavra inglesa accountability por exemplo accountability é uma palavra que eu tenho outra ainda trade-off por exemplo esta é da economia eu uso muito porque não encontro nenhuma palavra trade-off é um compromisso mas nem isso o compromisso explica pessimamente o que é que é um trade-off que não é uma palavra que são duas sabes que esse tipo de coisa algumas eu posso responder de cor outras implicam pesquisa sim tu não te lembras agora da resposta não quer dizer que eu esteja certo obviamente por exemplo eu fiz um trabalho que foi sobre a economia e havia muitos conceitos que eu também pensava um trabalho de possibilidade as palavras que eu julgava que não que não que não havia em português e que depois percebi que havia em português e que até achei que para o grande público seriam mais facilmente entendíveis tem que ver isso depois eu ponho isso depois lá no no podcast na descrição as categorias estes são muito estão muito bem resumidas só falta uma que para mim é mais grave e que é aquela que é mais difícil quem não domina fundamento a língua chegar lá que é a contaminação de uma construção estrangeira isso é que é mais grave a parte certo porque além quando se fala de estrangeirismo fala-se muito da palavra o problema é a construção e a construção abrange um campo vastíssimo tu tens isto é isto é conversa para 10 horas tu tens por exemplo uma coisa em Portugal tentando não ser chato que é a regência profissionais dos verbos os verbos têm profissionais associadas tu dizes por exemplo consiste em alguma coisa vejo cada vez mais pessoas a escrever consiste de porquê? porque é o consist of do inglês é muito mais difícil identificar uma construção adaptada de uma outra língua e isso é muito mais devastador para o edifício da língua para toda a estrutura da língua tentando dar só um exemplo tu em português sempre disseste de maneira que de modo que de tal sorte que de forma que como no francês há o de manière a como eles têm o a esse a afetou-nos e as pessoas começaram a dizer de maneira de modo a de forma a o de tal sorte esse já há pouca gente diz mas de tal sorte que substituir o que por a ou seja as consequências outro exemplo por que razão se começou a dizer chão em mármore ou estátua em bronze ou balcão em madeira ou estrutura em ferro porque vem da proposição do francês do em em português sempre foi de sempre foi de e uma adaptação de uma construção francesa inglesa uma só tem efeitos estruturais avançaladores na língua muito mais do que uma singela palavra que pode dizer atenção para este realizar podemos ter não devemos porque é muito mais difícil detectar as contaminações sim é mais insidioso insidiosas exatamente por exemplo dizer prévio a porquê porque vem do prior to do inglês em português não há prévio a há o assunto prévio se quiseres anterior a é o mais difícil na língua e aquilo que hoje se verifica mais tens também tens o problema dos chamados false friends ou mais portugueses os falsos cognatos tens muitos falsos cognatos o pretender com o sentido de fingir do inglês o evidências as pessoas hoje utilizam evidências com o sentido de provas com o sentido de indícios tens o crítico no sentido determinante decisivo algo crucial para se tomar uma decisão isso é a aceção do critical do inglês tens isto à luz dos significados os falsos cognatos mas mais grave ainda do que isso é a adaptação de estruturas estrangeiras deite só o exemplo de nós fomos buscar o em do francês e isso condicionou uma série tu tens um copo que é de vidro tens uma camisola que é de lá de mesma forma tens uma estátua que é de bronze é uma elipse uma forma abreviada de dizer feita de bronze isto só para dizer que a contaminação de que menos se fala das línguas é esta é verdade isto é muito curioso e até em expressões em termos de onde é que isso vai vem do inglês em termos de quantas expressões vassourou da língua portuguesa inúmeras o faça que toda a gente diz faça faça é francês carrapachado ou a partir de que eu tanto falo num livro de onde vai do francês porque é muito curioso ver que as construções bengalas são construções quase sempre adaptadas de outra língua e isso conduz a um afunilamento da linguagem além dos significados impróprios elas são adaptadas de outra língua e provavelmente substituíram as que existiam na altura o francês é um caso engraçado porque mostra que isto já vem muito de trás sim que o francês perdeu a priminência já há muitas décadas perdeu mas ainda há muitas palavras chance chance por exemplo vem do francês há inúmeras inúmeras há muitas que ficaram eu digo é neste momento o caudal vem do mundo anglo-saxónico claramente claramente mas ainda há uma ou outra que vem do francês não podemos dizer que só vem da anglicismo ainda temos anglicismo a entrar a entrar a entrar ativamente sim ainda temos engraçado predominantemente anglicismos mas ainda há anglicismos a entrar há bocado falei do somier somier da quema lustrado por exemplo isso vem do francês mas somier também é uma coisa utilizada há muito tempo específica pois mas é um objeto tão específico não é como estou a pensar se é mas eu acho lá está quando a palavra transporta um significado novo evidentemente antes de haver antes de haver computador não podia haver palavra para computador antes de haver televisão antes de haver fogotão antes de haver handball voleibol futebol ludopédia isso era de um brasileiro sim esse era por exemplo muito mais extremista do que eu eu não acho que seja extremista eu acho que o mundo em que vivemos atualmente é que é extremista no maltratamento da língua sabes que nós em Portugal também temos um problema que eu acho que é o efeito colateral de uma coisa boa nós temos uma abertura grande ao mundo ao mundo temos uma abertura até aprender línguas estrangeiras porque é muito maior do que países como França ou Espanha e faz com que essa nossa permeabilidade que é positiva e nos dá uma abertura de horizontes capacidade de falar outras línguas também nos torna muito mais permeáveis a isso a Espanha eles traduzem tudo traduzem tudo nunca sabemos onde onde nasce onde nasce eu não queria dizer aquilo que está por trás é difícil dizer se isso nasce onde nasce aquilo que tu chamaste a permeabilidade e onde começa a subserviência é porque também os portugueses têm é um equilíbrio instável sim sim concordo o Miguel Chevescador é que dizia isso naquele programa dos portugueses eram portugueses que falavam era o Vasco de Valente o Miguel Chevescador tinha um programa em que falavam sobre as características dos portugueses e ele dizia que uma das características dos portugueses era o excessivo valor da opinião do estrangeiro certo exatamente é que há um estrangeiro e diz que lá se ele diz que é bom é porque é bom outro dia falava com alguém acho que aqui no podcast exatamente sobre isso sobre essa idiosincrasia nacional claro claro mas é pois eu acho que isso é um efeito secundário de uma coisa de uma coisa percebo percebo embora é perfeitamente possível que seria perfeitamente possível ter as duas coisas mas já parece sim não, não eu tudo ter o melhor dos dois mundos mas já parece que normalmente as pessoas acham muita graça por exemplo quando há um turista vem um turista e o português ao contrário dos outros povos da maioria dos outros povos se fosse aqui a Espanha ao lado é completamente diferente o português tem logo uma tendência para dizer bem, isto aqui é a torre não, é a tower tem uma tendência para não ser capaz de nomear o edifício tentar a traduzir o padrão do descobrimento exato isso é uma coisa muito portuguesa é, às vezes há umas coisas ridículas sim há uma uma pergunta que eu toquei a fazer que cuja resposta se calhar está um bocadinho relacionada com isso ou a tua intuição em relação à resposta eu tenho sempre esta tentação de perceber o que é que está na origem dos fenómenos e no fundo há aqui um fenómeno que é identificado por ti não só identificado por uma série de defensores da língua que é a tendência do português para ser contaminado por por estrangeirismos e tu ainda há pouco disseste uma coisa que eu achei interessante que é que todos aqueles bordões de fala vinham sempre tu usaste uma expressão diferente mas no fundo todas estas palavras de Bengala o faça exatamente todas estas palavras ou expressões vêm do estrangeiro vêm da absorção de palavras estrangeiras ora de expressões exatamente ora eu como como alguém que tem formação em economia tenho logo a tendência a pensar nisso em termos de mercados olha em termos vistos como se fosse um mercado e desculpa lá mas acho que pode ser interessante usar essa analogia no fundo no fundo tu tens um mercado de palavras cujo preço é praticamente zero quer dizer é o trabalho de a decorares e de a pronunciares e a verdade é que o que nós verificamos é que há uma tendência para nesse mercado das palavras nós estarmos constantemente a substituir palavras portuguesas por palavras estrangeiras tu achas que isso é só porque porque nós temos culturalmente um atavismo que nos leva a privilegiar o que é estrangeiro ou as palavras estrangeiras terão alguma outra característica que as torna mais atraentes algum tipo de não sei seja eufonia seja simplicidade seja o inglês por exemplo é uma língua que tem muitas coisas que tem uma gramática que em certo sentido é mais simples do que a nossa no francês acho mais difícil dizer isso qual é a tua intuição em relação a isso? eu percebo o que estás a dizer percebo os dois lados eu acho que há um certo provincianismo provincianismo no sentido o TSL distinguia quando nós falamos de provincianismo tendemos sempre a pensar aquele que está ancorado no seu espaço não conhecendo todos os outros espaços e o TSL apresentou o novo conceito de provincianismo que é o provincianismo temporal que é aquele que está ancorado no seu tempo desconhecendo todos os outros tempos que estão anteriores e eu acho que cada vez há mais provinciantes neste sentido provinciantes temporais de pessoas já temos de falar com uma pessoa que está a tirar um curso não interessa o problema daquilo é que tem muita história mas é preciso a história é fundamental seja a história das palavras é porque a maior parte das coisas que se passaram foi antes de nós existirmos exatamente exatamente até há um texto do Fernando que sou-se o provincianismo português eu acho que há um lado de provincianismo e acho que há um lado quando tu dizes eufonia ou é mais simples mas depois se tu analisares há tantas e tantas palavras que não são mais simples que têm mais sílabas implementar implementar tem uma série de sílabas tem mais sílabas do que palavras como aplicar implementar à luz de eufonia a mim mas isso é discutível sou-me horrorosamente mal ou ou não 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 sei estou a dizer a mim certo não tenho a palavra portanto não não como devia-se rever não acho acho que muitas vezes para já estas coisas funcionam por maquiação como a maior parte dos habitantes do espaço público utiliza também essas palavras as palavras depois acabam por por um efeito contágio uma caquiação e pelo efeito novidade talvez também sim mas o que é curioso é a língua portuguesa é tão rica na sinonimia e e e a pessoa e há sempre uma tendência de nos rendermos à palavra estrangeira eu sei que para muitos portugueses seria também uma novidade como estás a dizer bastaria frequentar adicionários sinónimos e muitas palavras seriam uma novidade claro eu acho que há uma espécie de ideia de se transmitir que tem mundo quando se utiliza esta é a minha opinião isto é um palpite vou falar no domínio da palpitologia sim parte será isso acho que há uma ideia de eu tenho mundo sim eu estou a usar a mesma linguagem por exemplo na área da economia tu não sabes mas sou licenciado em economia ah sim não sabia na área da economia então vou-te perguntar uma há muitos há muita gente que escreve e que escreve exatamente ao repio daquilo que eu sempre tive como quem sabe comunicar quem sabe ensinar quem consegue explicar um assunto eu tive uma pessoa na faculdade que disse uma vez no final da apresentação de um trabalho expliquem isso agora lá em casa e se todos perceberem perguntaram os vossos pais não são da economia não expliquem isso em casa se eles perceberam apresentar para o trabalho ou seja dominar o assunto é que consegue explicá-lo de modo que um leigo o entenda com tempo com paciência claro mas dominar o assunto não é refugiar-se numa série de linguagem numa série de conceitos herméticos ingleses porque é a mesma coisa depois o jargão por exemplo é a mesma coisa do aquelas pessoas que iam à missa e diziam o padre falou-me também eu não percebi nada é muito nas aldeias hoje tens esse no domínio da gestão no domínio da economia eu noto muito isso mas não precisa ter estrangeirismos para isso podes ter jargão sem estrangeirismos podes ter jargão sem estrangeirismos o direito por exemplo o direito a medicina por exemplo ainda que está começou a ir ao médico eu fico espantado eu vou ao médico agora não estou a falar de palavras estrangeiras ir ao médico e ele não conseguia traduzir-se ele falar como se tivesse a palavra uma pessoa que domina todos os conceitos da medicina e depois pagar um valor de novo porque se há uma coisa que me acontece se está muito tempo espera vão ao médico ele no fim os conceitos pronto tem de ter uma experiência com o médico em casa isso para mim é inacreditável as pessoas nas suas profissões têm de saber comunicar na área da medicina acontece-me isso nas idas ao médico eu fico pior converter quer dizer no fundo é converter aquilo para a linguagem comum e clara a questão da clareza que também é um dos aspectos que vem no teu livro até vem lá referido aquele ensaio do Orwell que é muita piada sobre politics ou o contrário a política em inglês exatamente deixa-me perguntar-te duas Zé Cormé então eu sempre estive curiosizado em relação a estas ainda bem que falaste disso há duas palavras que eu sempre tive a intuição de que estavam mal traduzidas para português uma inflação pré-acordo aquilo não devia ter dois X é das raras colação inflação as consoantes têm o valor de acrítico abrem a vogal mas já antes do acordo havia muito poucas palavras não tendo a consoante colação por exemplo já não levava dois X já não levava dois X mas não é incongruente não há aí uma inconsistência antes do acordo já ser assim tudo a palavra é acordo não há uma quer dizer está a dificuldade mas eu também a etimologia não será a mesma a mesma isto é a matriz etimológica não será a mesma agora não queria falar de contas eu sei que inflação colação não há muitas que não precisavam da consoante para ter o valor de acrítico para abrir a vogal mas isso se é um argumento por exemplo utilizado por quem defende o acordo mas isso é para uma minoria residual eu estava a falar pré-acordo sim sim eu estou a falar também pré-acordo o que hoje sobre o acordo é quem fala com professores sabe que há uma pronúncia nova que está a nascer as crianças estão a pronunciar tudo o que digo foi ouvido professores e professores também são pais as crianças estão a pronunciar cheto em vez de cheto crianças estão a pronunciar coletânea tudo isto que estou a contar foi transmitido sim eu também já ouvi ou seja aprova-te um olhar virgem perante as palavras porque há o argumento há muito agora apresentadores de televisão que passaram a pronunciar coisas inauditas até hoje eu já ouvi ação na televisão ação mas podemos dizer bem mas foram pessoas que estão para usar uma palavra formatadas e então não conseguiram fazer a regressão e passaram mas a verdade é que falando com professores aqueles que aprendem o acordo e olham com olhos virginais para a primeira vez para a palavra que estão a pronunciar de forma nova de onde reforço que o valor de acrítico era importante pois há esses resíduos é verdade mas há coisas do anterior acordo que podia dizer-te algumas incongruências do anterior está claro exatamente lá está porque particularmente aquilo há um canon definido de cima não tem por gostar absolutamente correto deixa-me perguntar-te a outra da área da economia há vários conceitos económicos que são balança de pagamentos balança comercial o que seja que é traduzido pode ser do francês ou do inglês mas há partida em muitos casos pelo menos a partir dessa altura começou a ser traduzido do inglês e seria por exemplo balance of trade eu acho que aquilo devia ser traduzido como balanço e não balança e o inclinar-me a dizer que sim não é? eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre isso inclinar-me sim assim automaticamente nunca tinha pensado sobre isso não é? porque a tradução de balance é balança sim ou equilíbrio sim percebo balança é o objeto não é? sim parece-me a minha se calhar estou enganado pode dar-me um contexto imagina a balança de pagamentos por exemplo ou a balança comercial de Portugal é a diferença entre as nossas exportações e as nossas importações eu acho que aquilo no fundo aquilo é o balanço da nossa atividade comercial se ele é positivo ou se é negativo estou a perceber aliás em contabilidade fala-se do balanço sim e tens uma e tens uma e o inclinar-me estou mesmo e só não gosto de ser taxadista claro fazes bem não tenho a certeza sem fazer uma investigação e tens uma por exemplo que vem da contabilidade esta aqui não vou dizer uma coisa que parece muito eu nunca vi bem é o deve e o haver a palavra é deve if an haver o deve haver e está em qualquer dicionário por enquanto o deve haver e repararás que houve sempre o deve e o haver o dever e o haver há flutuações são sinónimos são sinónimos não é não são sinónimos não é o contrário se tu me deves dinheiro eu tenho a haver dinheiro certo certo daí o deve deve e o haver exatamente outra que eu até agora estou-te a metralhar com palavras não 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 mas este é um estrangeirismo há um estrangeirismo contra o qual tu te insurgiste que é a questão da elite eu percebo eu não me insurgi sim se calhar é contra o abuso que tu te insurgis não contra o uso apenas quer que a elite apenas quer dar a conhecer outras palavras eu não estou contra a utilização da palavra elite apenas digo que temos escola que temos fina flor que temos nata que temos gema que até temos o melhor não estou a dizer que não se utiliza elite estou a dizer apenas que não se utiliza apenas elite a mesma coisa com a palavra sucesso eu não tenho não sou contra a palavra sucesso sou contra é só utilizarmos sucesso porque no inglês também é success e não e deixarmos de utilizar a êxito has de reparar que nunca tens um caso de êxito é tudo um caso de sucesso tens o êxito bilheteiro ainda o êxito vendas mas caso de é sempre de sucesso a caso é de sucesso eu não sou contra a utilização de elite não sou contra a utilização de sucesso sou contra é o esquecimento das outras e a única coisa que faço é recuperar dos baús do ouvido essas palavras ir e num texto de Fernando Pessoa acho que ele tem graça porque ele fala do escola e escola é a palavra que nós encontramos em livros mais antigos o escola e o Fernando Pessoa tem um texto muito interessante é que ele diz o escola ou traduzindo para estrangeiro para melhor compreensão elite eu acho isso uma delícia sim 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 eu acho que o escola no século XX é muito utilizado muito comunidade média por exemplo em textos do século XX é muito utilizado ainda curioso outra expressão por exemplo a deriva a deriva é utilizada para tudo e mais alguma coisa há inúmeras pessoas de língua portuguesa nós hoje eu acho que na era digital há uma coisa que há um estudo que está por fazer que é a nossa ideia de tempo como nós temos muita informação às vezes as pessoas transformam não sei se já tiveste esta percepção em conversas com outras pessoas como as pessoas leem muita coisa muitas notícias ou muitos títulos ou vê muitos estímulos muitos vídeos e há muitas novidades há muitos casos uma coisa que às vezes aconteceu há três semanas como houve uma peletora de acontecimentos interessante a pessoa diz isso já foi há muito tempo não foi há muito tempo foi há três semanas mas na era digital parece que as pessoas não sei se é verdade sim sim completamente que tendem a transformar o tempo não isso deve ser há três meses porque já houve tantas notícias tanta coisa entretanto isto é porósito há muitas coisas do século XX que hoje há pessoas que falam delas como se fossem jurássicas a diferença entre estado e estadia por exemplo a utilização à deriva à deriva nós em textos do século XX temos ao sabor das ondas à merced das ondas ao sabor da corrente ao tom da água hoje é tudo à deriva a única coisa que eu digo é nós temos inúmeras expressões para utilizar em vez do à deriva mas tu estás que implícito no que estás a dizer e eu eu sou desse modelo também mas espera eu sou desse modelo porque gosto da língua ou seja gosto da cultivar mas está implícito aí uma coisa que pode não ser partilhada por toda a gente que é a diversidade vocabular e não só vocabular é um fim em si mesmo e as pessoas não têm necessariamente que concordar com isso por exemplo uma coisa muito gira eu fiz aí uns episódios sobre psicologia evolutiva e há uma coisa muito gira um dos mistérios da nossa evolução é o surgimento da linguagem há várias teses há o Shomsky e os anti-Shomsky isso é uma grande grande conversa há uma tese em relação a isso mas um dos princípios que colhe é que a língua pelo menos em parte terá uma função daquilo que se chama sinalização que é se no fundo sinalizares exteriormente características positivas tuas até geneticamente por exemplo uma atividade física falo ou seja uma atividade tua andares a saltar sobre fogo por exemplo estás a sinalizar que és um tipo com resistência com uma série de qualidades físicas da mesma forma tu sinalizas qualidades mentais sinaliza cuidado mental por falares com um vocabulário muito extenso com uma série sinonímia por exemplo ou seja tem esse lado de sinalização isso depois converteu-se ao longo do tempo não só na sinalização mas também num certo cultivo da língua enquanto arte enquanto quer dizer a pessoa da mesma forma que gosta que uma música que uma sinfonia seja complexa gosta também que a língua seja complexa mas complexa aí está implícito que para nós essa complexidade essa diversidade é um fim em si mesmo mas uma pessoa pode legitimamente achar que não ou seja posso dizer para mim bom chega-me bom é o qualificativo daquilo que é bom e o resto acabou quando quero dizer que é muito é muito bom acabou não vou estar com tretas para usar estás a perceber onde eu quero chegar nós temos é só de nos enquadrar no tipo de texto temos que estarmos a falar se eu receber aqui um edital ou se for um um folheto de um medicamento eu concordo com isso é que há muitas linguagens estamos a falar há linguagem académica há poética há linguagem literária há muitos tipos de linguagem é verdade na linguagem literária ou naquela que procura ter uma feição literária tens uma tradição de crónica que procura ter feição literária em Portugal é esse o meu aspecto sabes que eu vi desculpa interromper no outro dia vi uma coisa muito giro não sei se tu apanhaste isso vale a pena que era uma vale a pena não pelo tema mas pela escrita era uma coisa dos anos 30 escrita pelo António Sérgio aquilo saiu no DN porque tinha saído no DN originalmente de uma entrevista suposta entrevista ao Hitler aquilo era muito giro porque ele ia lá bom aquilo tem que se ler obviamente com o distanciamento e não é a figura do Hitler que interessa ali o que interessa é o facto de ele estar a contar uma entrevista que na prática praticamente não aconteceu ele esteve lá de 3 minutos fez-lhe 3 perguntas e a maneira como é que ele está contado é giríssimo porque ele está contado como uma história sim ele está a contar vale muito mais pela história do que ele conta do que pela entrevista é uma treta ele dá-lhe 3 respostas daquelas não foi também o António Ferro o Ferro sim este era do António Ferro ah não era o António Ferro que eu queria dizer desculpa saiu-me António Sérgio sim era o do António Ferro exatamente isto antes enquanto ele ainda estava ligado aos jornais ou seja antes isto já era no Estado Novo mas antes dele ele foi ministro do Salazar e ali até o Hitler tratou-lo de forma muito seca agora ele tinha um jeito para escrever inegavelmente aquilo está muito bem escrito é verdade mas desculpa eu fiz aqui uma isso é verdade eu não tenho nenhum problema em dizer que pessoas que se vêam durante o Estado Novo sobre línguas escreviam português de lei ah claro as pessoas que são completamente isso aí sempre dissociei para mim a linguagem o baixo e baixo era de esquerda o baixo e mais à direita para mim são dois duas pessoas que escrevem no formato crónico bem e o António Ferrer um tipo que escrevia escrevia muito isso e bem independentemente depois do resto da carreira claro que sim mas esta conversa que nós estamos a ter tu falas isto tu referes isto no livro até por causa do o exemplo típico do autor de poucas palavras era o Hemingway sim tu tens lá até uma situação disso que está gira e era com quem já não sei quem era o Falkner o Falkner exatamente e o Hemingway era um tipo que fazia gala de escrever com um léxico relativamente curto também dava já ouvi dizer que já havia alguns que ele também dava uma série de erros que depois tinham que ser corrigidos pelos revisores sim e de um autor que eu também gosto muito diz que sofreia deslexia o Scott Fitzgerald é engraçado são os revisores muitas vezes protegem engraçado e ele era desse paradigma o Hemingway era do paradigma sim porque ele tinha uma coisa que era a teoria do Iceberg ou do Iceberg ele achava que ele contou isso à Perry's Review que o escritor só devia dar a conhecer um décimo os nove décimos estavam no subtexto ou seja as palavras não estavam escritas o autor conhecia os dez décimos do que tinha dentro de si mas só comunicava um décimo que era aquilo que ele chamava a ponta do Iceberg ou do Iceberg visível os outros nove décimos estavam no subtexto daí que ele ganha uma linguagem tão minimal que é escrita com um processo de cortar nos livros dele o narrador nos contos contos como The Killers Os Assassinos o narrador quase nunca aparece a comentar as personagens ou seja deixa totalmente o leitor interpretar bom mas uma coisa é a história outra coisa é sim é o léxico estamos aqui a falar de dois aspectos do Hemingway é verdade que há grandes autores que utilizaram um léxico mais alargado é verdade que há outros que utilizaram um léxico mais curto a única coisa é se todos os autores seguiam sem o paradigma do léxico mais curto nós ficávamos como o Josh Steiner contou na da a companhia estadunidense Bell provavelmente por intermédio de escutas detectou que 90% dos estadunidenses utilizam as mesmas 150 palavras isso é esse empobrecimento da linguagem tem como corralar um empobrecimento do pensamento e sobre isso eu não tenho a mínima dúvida pois eu inclino-me para aí também mas não tenho bom conceito de 50 naturalmente mas então o contrário será verdade ou seja se nós conseguimos manter com malabarismo uma linguagem o mais tensa possível teremos um pensamento mais complexo ou países com línguas com mais vocabulário são línguas que permitem pensar melhor mas isso do vocabulário por exemplo quando se fala do inglês isso é sempre difícil porque uma coisa é as palavras que estão nos estionais outra coisa é as palavras que são utilizadas pela eu estou a falar das que se usam sim das que se usam exatamente mesmo quando nós falamos do inglês aquilo que nós vamos buscar ao inglês também é uma pequeníssima parte do inglês e que é uma parte em si seria longo de explicar uma parte em si do inglês desculpa-me a expressão mas de um baixo inglês ou do inglês mais estereotipado é o simples aquilo que nós vamos uma forma de ver isso há um livro que é I Never Knew There Was A Word For It que foi um estudioso da língua que fez não lhe chamaria bem um linguista um estudioso da língua que fez uma recolha em idiomas e dialetos das palavras I Never Knew There Was A Word For It nunca mas nem que eu venço uma palavra para isto das palavras que segundo eu algumas são discutíveis que não têm correspondência em nenhum outro idioma está-se vendo? um pouco assim de uma saudade de uma saudade de uma saudade de uma saudade de uma cafuné também sendo que o saudade também é discutível mas ele fez isto para os diferentes idiomas e diferentes dialetos e é muito interessante quando tu entras neste domínio de as palavras específicas de cada idioma as palavras que não têm uma correspondência há coisas fenómenos corriqueiros como há uma palavra agora não me perguntas qual há uma palavra para atirar uma pedra e é os círculos da água formarem tudo isto é todo este ato é como o de frustrar eu sempre gostei muito a palavra de frustrar mas agora estou a falar de palavras de outros idiomas eu sei há sentimentos que só existem em outras línguas por exemplo aqui não pronunciar é bem em russo e em alemão em russo há uma palavra que é um sentimento que só existe em russo que é uma espécie de afeto que ficou por alguém que se amou não é bem amor mas também não e há uma palavra de comila de quando era até a falar nos livros que é um tipo de angústia que ele diz que quem não é checo não consegue compreender em japonês tens uma palavra que não peças para pronunciar qualquer coisa como kaino yokan mas não sei pronunciar japonês não deve estar a pronunciar mal porque aquilo não tem tons portanto eu também não sei falar japonês mas que é o sentimento de duas pessoas que se conhecem e que sabem que aquilo não é amor mas vai evoluir para amor é o prelúdio do amor há sentimentos que só existem em determinadas línguas aquilo que quero dizer é quando tu por exemplo mergulhas neste universo das palavras que não tem introdução noutro idioma especialmente na área dos sentimentos tens por exemplo os albaneses que têm 17 e 27 palavras para sobrancelhas e bigodes eles dizem uma palavra e conseguem ver umas às 17 ou 27 tipificações creio que é na Escócia que eles têm uma palavra para o tique da antecipação da alegria o tique do lábio superior na antecipação de um trago de uísque e depois tens sentimentos muito mais complexos em alemão tens o já bem no fora exatamente o júbilo na desgraça alheia que é uma palavra do almano isto para dizer o que? quando tu emerges nesse universo de palavras de outros idiomas que não têm e às vezes é preciso mergulhar muito para perceber exatamente que tipo de angústia é que está a falar é que os séculos estão a falar digamos que há uma espécie de algo que tu já tinhas em ti de forma difusa mas que se consubstancia não sei e aqui há uma expansão da mente não sei se me faz não tenho a mínima dúvida em relação a isto da mesma forma há palavras e há conceitos cuja leitura no dicionário não chega para-se atingir a dimensão do conceito por exemplo um tantalizar tantalizar um pessoa vai no dicionário ah causar desejos impossíveis mas tantalizar é uma palavra que que pede o conhecimento do que foi o suplício do tantal na mitologia só conhecendo o suplício do tantal muito 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 resumidamente o tantal estava rodeado estava cheio de sede e cada vez estava cheio de fome e estava rodeado das árvores carregada dos mais belos frutos mas cada vez ergueu o braço para tirar um fruto naquele preciso instante o vento se superava e ele não conseguia chegar ao fruto quando tentava beber água estava um bocadinho mais próximas à água e infiltrava-se na terra ou seja tantalizar é causar o suplício de tantal é um tipo de sofrimento que não é só causar sofrimento causar sofrimentos impossíveis ou seja é preciso mergulhar às vezes há palavras que implicam mergulhar na história é como Hercúlio por exemplo exatamente Hercúlio ou Babélico a sublimação depois de Freud é outra coisa exato e nesse sentido eu acho que há palavras que nos fazem pensar em coisas que nós já tínhamos como se as desocultassem quer à luz da interioridade quer à luz da decifração do mundo externo no livro tenho uma citação do Jostain por causa de Paulita que é uma coisa que eu acho extremamente interessante que é depois de ter sido criada elas passaram a estar em todo lado ou seja já existiam mas ele diz criar o que já existe é um milagre raro é verdade e isso é muito muito importante há bocado falei do suplicitante por exemplo o castelo do Kafka para mim é a história do suplicitante alguém que está cada vez mais perto o agrimaçor mais perto mais perto mas nunca está lá isto para dizer que uma coisa que o Henrique Velas Matas diz que ele diz que é impossível ser original eu acho que ainda é possível dizer coisas não mas à luz do tal provencionismo temporal quanto mais conhecemos do que está para trás mais sabemos quão difícil é dizer coisas novas falar sobre assuntos novos concordo completamente com o que estás a dizer e no que diz respeito às essa questão da diferença das palavras entre países é completamente verdade por isso é que a língua e a cultura são tão próximos exatamente eu imagino que os albaneses porque é que os simóis tentam palavras porque é que há tribos conseguem ter nós temos para cores palavras temos para texturas palavras e eles conseguem ter para cheiros muito mais códigos do que nós temos nós para cheiros não temos muita coisa e quando dizemos um cheiro há-se de reparar que até utilizamos ou vamos buscar outra sensação é um cheiro amargo azedo vamos buscar coisas do paladar os escocesos gostaram muito de beber whisky as coisas estão ligadas e provavelmente tem um monte de palavras nesse campo e nós também temos uma série de especificidades mas nós neste caso estamos a falar de palavras que acrescentam ou até que são nuances ou matizes sobre conceitos diferentes nenhuma dúvida em relação a isso nenhuma dúvida isto é que estou completamente de acordo em relação a isso no outro eu estou aqui a fazer um bocadinho de advogado do diabo porque eu tenho algumas dúvidas em relação a isso embora tenda também a estar do teu lado mas é interessante fazer este exercício acho eu e eu falo da sinonimia pura por exemplo vamos ao exemplo da elite de há pouco tu dizes vamos assumir eu agora vou encarnar esta personagem da pessoa que está nas tintas para isso e diz eu quero usar uma palavra e não estou para me dar ao trabalho de curar mais do que uma para o mesmo conceito se elite traduz aquele conceito porque é que eu vou estar a usar escola só para ser diferente percebo 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 eu pessoalmente tenho vontade de olha viste aqui um tenho vontade de usar sinónimos porque tenho algum gozo nisso mas percebo que alguém não tenha gozo nisso for um sinónimo puro percebo o que estás a dizer primeiro há aqui uma parte muito subjetiva que é da mesma forma que há pessoas que se interessam por tecnologia há pessoas que se interessam por língua tem que ver com a apetência que não é o mesmo que a apetidão a apetência que vem da apetite etimologicamente daí ser a apetência ser a vontade e a apetidão de apto a apetidão vem de dom de talento como nos psicotécnicos havia os interesses e havia os dons o jeito eu nunca percebi essas palavras são palavras quer dizer traduzem conceitos que muitas vezes surgem que tantas vezes surgem emparelhados que eu não percebo como é que isso não é muitas vezes digo por exemplo para falar de uma coisa qualquer eu digo eu tenho apetência por aquilo mas não tenho apetidão ou o contrário ou tenho apetência e apetidão não dá-me a sujeito dizer isso por acaso não sei como é que esse significado se perdeu não percebo dá jeito uma destas coisas sim como são palavras quase parónimas mas elas deviam estar emparelhadas deviam ser um lugar comum dizer isso há tanto jeito que devia ser um lugar comum mas desculpa é como o idem e o ibidem as pessoas também utilizam um é para o mesmo autor outro é para o mesmo fonte pode estar a citar quando é o mesmo autor o mesmo fonte tem de ser idem e ibidem mas pode estar a citar o mesmo autor no outro lado então já não já é só o idem e pode estar a citar um livro com diferentes autores e é só o ibidem isso é outro campo que as pessoas continuam a utilizar o latim mas continuam a utilizar o latim da forma como vêem os outros escrever mas há tantos tantos erros de significado da ortografia quanto à utilização das pessoas latinas algumas são cómicas isso é outro campo vastíssimo que é se a pessoa eu sequer escrever uma palavra italiana tenho de me certificar que estou a escrever a palavra correta se eu quero e com o significado correto isso é a coisa que é mais absurda utilizar as pessoas latinas que não têm um voltando ao aspecto da elite mas que era apenas um exemplo para falarmos sobre algo maior eu percebo isso mas agora dando argumentos do lado contrário primeiro quando nós adotamos uma palavra estrangeira e tu faz a pergunta que é mas qual é o problema de eu quero usar porque é que tenho de ter o problema da diversidade isso é verdade é uma coisa eu diria quase unânime na escrita que nós temos fugido das repetições mas é estilístico é meramente estético é meramente estético mas a estética tem um papel em determinados tipos de escrita depende sempre de que tipo de texto é que nós estamos a falar concordo aqui no fundo eu estou a chamar atenção para o tipo de argumento que se faz percebo depende do tipo de texto ainda que eu acho que mesmo como o Alexandre quando dizia do Garret era capaz de todas as porcarias a trocar dinheiro menos de uma frase mal escrita o Herculano a citar o Ramalho Ortigão eu tenho essa citação no livro acho que ou é o Herculano a citar o Ortigão ou é o Ortigão a citar o Herculano por todo o ouro do mundo seria capaz de todas as porcarias antes de uma frase mal escrita o... quer dizer há ainda outro há um... quem lê? quem lê? o problema não também está do lado de quem lê? para quem lê? as repetições são cansativas para quem lê? e tem lá está a tal apetência o tal amor à linguagem o tal... para quem lê o texto é mais apelativo é mais instigante é mais sedutor se tiver uma diversidade do que falar e depois há o outro problema que é o desmembramento da família de palavras isto é eu dou-te um exemplo outro dia estava a ler uma notícia falava do Raminhos e dizia que ele conversou com ufologista sobre ovni ufologista claro que vem do inglês ufo andei a dizer flying object mas para que ufologista? tens ovni não tens ufo ninguém diz ufo ainda não se diz ufo nem ufos ovni é objeto ou a dor não é identificado ovnis se disser que está a conversar com um ovniologista já toda a gente percebeu de que é que está a falar não está a falar com um ovniologista sobre certo sim sim para que? com um ufologista era uma notícia do diário de notícias é como falar com um sociólogo sobre a sociedade não era preciso dizer mas aqui para que o problema é o desmembramento da família de palavras que é o mesmo argumento do acordo que é o mesmo argumento das palavras estrangeiras que é tu tens ovni tens ovniologia tens ovniologista tu tens vou-te dar-te um exemplo que garantidamente é mais estranho tu tens necrutério morgue veio do francês com o elemento necro tens uma série de palavras todas elas necrofilia necrofagia mas tens uma série de palavras morgue também tem o mesmo prefixo que morte ou não diz morgue mas morgue vem do francês e não tem família de palavras com o mesmo étimo que morte ou não ou é coincidência não quero dar a resposta assim de cor diria acho que pois 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 tudo que não tenho 100% prefiro não responder pode ser coincidência pode perfeitamente dizer coincidência o morgue não tem nenhuma família de palavras o não tens mais não tenho dar-te outro exemplo o por exemplo está um exemplo deliberadamente estranho losango 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 vem do francês iman por exemplo iman o losango ia dizer que é rombo rombic rombiforme mas losango ainda tens o losangular mas por exemplo nos textos mais científicos só encontro rombo rombic rombiforme isto para falar a família de palavras é sempre depois desmembrada quando se introduz uma bóstra por exemplo estava a falar do iman a palavra sempre foi e os brasileiros continuam a dizer magnet 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 tens uma família de palavras tens magnetismo tens magnetizar o verbo em todos os tempos e todas as pessoas tens magnético magnetismo magnetizar para iman não tens família de palavras eu sei que já está já já veio do francês já tem já tem raízes na língua já é difícil pode vir a ser substituído por magnet por via do inglês pois há essa pois há essa e os brasileiros nisso são mais fãs eles continuam por exemplo a dizer ma badara que era a palavra que nós dizíamos antes de dizer biberão agora é estranho porque já não estamos habituados mas há bocado tu dizeste uma coisa de organizar o organizar tu tens essa estranheza mas daqui a 40 anos as pessoas não terão essa estranheza e essa estranheza que tu tens agora é a mesma que em tempos tivemos em relação ao verbo aperceber-se aperceber-se na língua portuguesa não significa aquilo que nós dizemos eu apercebi-me no sentido eu dei conta eu dei por aperceber-se na língua portuguesa significa munir-se aparelhar-se aconteceu exatamente o mesmo com aperceber-se que está a acontecer com o verbo então qual era o verbo para realize ou para aperceber ou seja por outras palavras isto veio para encher uma lacuna o aperceber ou havia lá qualquer coisa tínhamos muitos tinhas por exemplo reparar tinhas por exemplo dar por dar conta dar conta enxergar enxergar não é mau em alguns casos em alguns casos perceber em alguns casos é perceber e percebi que não tinha a carteira saí de casa e percebi que não tinha a carteira o aperceber-se na língua portuguesa mas atenção que aqui há uma colisão de significados aperceber-se é munir-se aparelhar-se aperceber-se é munir-se aparelhar-se ou seja tu quando lês depois as pessoas perdem capacidade de cifração de textos em que aparece a palavra apercebida o navio apercebido que é um navio apercebido é um navio porvido do necessário para para partir que é uma tropa apercebida agentes apercebidas munidas do essencial por exemplo numa batalha as pessoas apercebidas apercebida vem do verbo aperceber aperceber-se sempre significou munir-se aparelhar-se preparar-se é por influência do inglês do francês do francês porque nós estranhamos hoje o aperceber-se e estranhamos alguns estranham realizar alguns estranham mas tens Miguel Soto Tavares para escrever realizar com esse sentido por exemplo o Alçado Batista também escreveu com esse sentido por exemplo bom também ninguém é perfeito ninguém é perfeito mas o realizar é uma perfeição grande mas essa estranheza que tens em relação a realizar já não tem estou a falar de ti como a maior parte das pessoas não terá em relação a perceber apenas porquê porque tem mais anos sobre nós que daqui a 20 anos os teus filhos começam a utilizar realizar e tu ainda te lembras do tempo é o mesmo que eu sinto ao estudar quem estudou a língua e se preocupou tanto e quando percebo o aperceber é verdade no fundo isto é uma tensão uma tensão permanente na qual não existe provavelmente um ponto de equilíbrio muito fácil de encontrar porque a língua por um lado a língua evolui assim mas a pessoa não quer que ela evolua tão rápido ou seja, lá está voltando àquilo que eu estava dizendo no início a língua portuguesa surge como uma corruptela do latim que se mistura aqui na Polícia da Berga com outras línguas e depois vai evoluindo organicamente com uma série de adulterações de expressões outras que vêm de fora para uma via ou por outra e terá havido sempre isto que tu falas de uma geração se estranhar a entrada de uma palavra que depois a outra já toma por adquirido mas nisso estou contigo isto não deve acontecer rápido demais e sobretudo não deve acontecer sem critério e sobretudo ainda faz sentido que haja alguns guardiães da língua que no fundo é um bocado do teu papel depois outra coisa que também poderia ser interessante falarmos seria sobre a escolha das palavras e a ideologia por trás até por exemplo no domínio da economia como é extraordinariamente insidiosa a forma que de um lado e do outro se faz propaganda é quase sim sim claro que sim é quase impossível há sempre muita graça a quem diz é absolutamente imparcial basta uma escolha tão inócua de estás a falar de os patrões ou os empresários basta falares de liberalização do mercado de trabalho ou desregulamentação do mercado de trabalho há todo um programa por trás da escolha destas palavras a política está cheia disso o aborto sim o aborto era a liberalização versus a descriminalização o peso o aborto ou a interrupção voluntária de gravidez o peso das palavras muitas vezes até nos referentes é muito mais importante do que as particularidades legais que estão a ser discutidas do que a popularidade o peso das palavras aliás é muito giro em política isso é muito giro e é uma coisa que tu reparas que a direita domina o discurso domina o léxico do discurso da economia ou seja mais ou menos aqui há um bocadinho uma tensão ainda há uma herança mais esquerda em algumas coisas mas quando falas lá está de empresários hoje em dia o vocabulário vem toda da área da economia de mercado empreendedorismo o que seja lá está o empresário não o patrão a esquerda dirá o capitalismo o colaborador os colaboradores e os ativos os ativos os jogadores hoje são ativos os trabalhadores são ativos outra coisa por exemplo o enfoque no PIB por exemplo isto ouve-se os partidos de esquerda quando criticam uma medida de estimular a economia o que eles dizem não é não faz sentido estimular a economia o que eles dizem é isso não vai aumentar o PIB como vocês acham que vai aumentar mas eles estão a falar estão a partilhar do objetivo quando aquele é um objetivo originalmente muito mais aderto do que da esquerda no campo social faças exatamente o contrário no campo social a esquerda domina absolutamente ou seja e dominar a linguagem é um poder brutal dominar a linguagem é dominar as regras do jogo portanto tu discutes por exemplo aborto casamento gay ou casamento de pessoas do mesmo sexo dependendo da terminologia que quisermos usar tudo isso hoje em todos esses temas são discutidos com a linguagem que foi trazida pela esquerda ou seja mesmo quem está contra está a discutir com aquela linguagem percebe o que estás a dizer sim eu tenho muitas reservas em relação ao politicamente correto há muitas batalhas do politicamente correto que eu acho que eu acho justas até acho que há coisas que o politicamente correto devia pegar e não pega acha que o politicamente correto muitas vezes atira a seta para o alvarado por exemplo uma coisa que me faz confusão os cenários têm siga nisso como e aqui eu estarei do lado do politicamente correto há outros casos em que não estou isto é caso a caso sempre concordo siga nisso há um argumento siga nisso vai nos cenários por exemplo no da Porta Editora como e no Weiss também como um Alderwitz interrugir é claro que isto é a perpetuação de um estigma é evidente por outro lado fazendo a devagar do diabo sim mas se as pessoas utilizam as palavras a palavra nesse sentido e sugestionais devem ser um espelho de como as pessoas utilizam as palavras então a palavra siga nisso deve estar assim também tens a palavra judirica com esse significado eu ainda assim eu ainda assim exatamente pois há o semítico é o semítico mas tem a mesma origem não tem? ou não? sim mas tem sim mecanismos diferentes tem a tecnologia lá atrás acho que é comum mas depois houve ali uma eu achei que há ali uma derivação já soube isso na ponta da língua agora não quero também não é o pré-relevante mas eu achei que o semítico era uma corruptela de semítico são significados como está ligada a vareza no fundo sim um dos pecados capitais mas não são sinónimos perfeitos isso do siga nisso eu acho que acho que isso não deveria estar num dicionário acho que isso é uma perfeita por outro lado a coisa do politicamente correto são absurdas o presidente é absurdo a presidenta é absurdo a mulher de ser mágo é que faz muitíssima isso é inventar um problema onde ele não existe essas palavras terminadas em quase todas têm dois géneros o cliente a cliente o paciente a paciente a presidenta é um absurdo o doente a doente o amante a amante isso é inventar um problema onde ele não há é verdade e tens outros casos do politicamente correto que para mim são absurdos eu por exemplo às vezes leio as listas de profissões e há um medo tão grande em chamar jardineiro ao jardineiro que depois às vezes eu pergunto quem escolhe estas nomenclaturas tão pomposas agora vou inventar mas o técnico de manutenção paisagística mas já vi códigos de profissões em que são tão perifrásticos utilizam tantas palavras e tentam tanto esconder do cidadão aquilo que a pessoa quer fazer o que a pergunta às vezes que eu faço é estas pessoas que escrevem isto que se lembram de inventar estas nomenclaturas são eles os primeiros a achar que estas profissões são de coitadinhas porque o complexo de inferioridade está em quem se lembrou e a pessoa da necessidade de inventar essa palavra da necessidade de inventar porque acha que é depreciativo o trabalho deles ou seja quem os vê de facto de forma inferior às profissões menos qualificadas é quem inventa essa nomenclatura é uma frase paternalismo tens outra palavra exatamente coitadinhos não podem ser chamados limpas cemineses ou jardineiros e isso é que é reacionário são pessoas normalmente do mundo académico teóricos sem qualquer ligação nesse tipo de ofícios é que se lembram de ter essas preocupações para eles jardineiros não tem problema nenhum um computaxista não tem problema nenhum já fogareiro terá uma coisa muito para terminar uma coisa para mim que por exemplo é absurda é absurda a luz da língua que é invisual 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 é o contrário de visual há os cegos há a cegueira mais uma vez não há família de palavras para invisual não há invisualidade há o ensaio sobre a cegueira de Saramago o... ensaio sobre a invisualidade e sobre a invisualidade não há família de palavras para invisual e quem defende invisual é o contrário de visual tens um fenómeno visual não há... teria de chamar aos churdos inauditivo para veres o António é uma palavra à luz da língua insustentável impossível e nasce de uma tentativa de suavizar um problema que não vai suavizar que é um problema terrível a cegueira sim eu concordo também não há... mas que é uma forma tão... se quiseres paternal e à luz da língua insustentável é completamente de acordo contigo em relação a isso não percebes o objetivo mas nesse caso lá está ao contrário da Siganice por exemplo aí vai vai muito para lá antes de passar ao livro não resisto a perguntar-te uma coisa em relação ao exemplo que estavas a dar da presidenta eu ouvi alguém dar o contraponto a isso não sei se seria a Pilar da Rio que eu achei interessante porque eu não sabia disso mas no... quando nós tivemos as primeiras deputadas não quando tivemos a primeira ministra não sei se a primeira ministra ou a primeira ministra ou a primeira primeira ministra não sei se terá sido mas acho que foi tivemos tivemos uma ministra antes de ter antes de ter a Marilu dos Pintacil e eles e na altura referiam-se como a ministro ou era a deputado eu não sei se ok mas aí há uma diferença é verdade exatamente é que isso é o mesmo com o médico e a médica isso é o mesmo que o em que tantos ofícios ou tens professor professora o problema o problema é inventado são tão poucas as palavras de língua portuguesa determinadas em E que tem um feminino elefante elefanta parente parenta é uma coisa residualíssima as palavras determinadas em E têm dois géneros no língua portuguesa tem dois géneros é inventar um problema onde ele não existia o presidente a presidente o caso determinado em O flexionar com A isso é outra coisa isso é isso é o padrão sim sim eu concordo era só para saber a tua opinião em relação a isso olha foi ótimo já levamos aqui uma série de tempos de conversa terminamos com o livro tivemos aqui uma uma interrupção e o Manuel que queria recomendar o livro de uma pessoa que tem estado aqui silenciosamente a assistir a nossa conversa o José Alberto Braga que eu não conhecia e que publicou um livro chamado Memórias Dessa Gente e ele acaba de dizer que foi ainda por cima por pressão incessante aqui do do Manuel durante uma série de anos portanto José Alberto diga se quiser falar um bocadinho do livro é a primeira vez que temos aqui uma terceira pessoa a intervir na conversa eu devo dizer que se não fosse Manuel Monteiro eu não tinha esse filho exato esse livro nasceu Memórias Dessa Gente Memórias Dessa Gente sobre uma série de políticos saiu pela que está às vendas pela só regra porque ele realmente me impressionou e eu acabei por aceitar ainda bem que aceitei porque verifiquei que uma vida de jornalismo de 40 anos mais ou menos por aí tem algumas coisas para dizer não entrevistei o Salazar acho que também não perdi muito mas eu fui o último jornalista a entrevistar o Marcelo Caetano ah sim? é foi quando? já em 74? foi ele inclusive Marcelo Caetano já agora uma curiosidade ele não veio para cá depois do 25 de abril foi convidado a voltar e terminar os seus dias aqui mas ele não quis e eu entrevistei 15 dias antes dele falecer ah lá no Brasil lá no Brasil ele morreu lá sim sim há uma história até muito interessante do Marcelo Caetano que ele detestava um escritor brasileiro que é extraordinário Nelson Rodrigues e curiosamente ele foi enterrado ao lado do Nelson Rodrigues isso eu gosto muito dessa parte porque esse livro de memórias é uma exceção porque a minha regra são livros de humor ou pelo menos penso que são mas ao nível eu passei não o tempo todo no Brasil eu passei aqui 20 anos e os melhores os anos de brasa foram passados aqui onde entrevistei onde convivi com Mário Soares Ramalha Anos Álvaro Cunhal Sá Carneiro enfim todos eles estão aqui mencionados e fizeram parte da minha recoração porque eu inclusive tive essa curiosidade esse lado interessante além de ser português fui presidente da associação de imprensa estrangeira de modo que as histórias foram flutuando no computador e depois acabei por Isaralas que giro para acaso é uma ótima recomendação ficou um belo fim um belo fim do episódio e esse livro é seu ah sim obrigadíssimo gostaram deste episódio se encontram valor no 45 graus existem várias formas de contribuir para a continuidade deste projeto podem avaliá-lo na aplicação que utilizam seja ela o iTunes Spotify Stitcher ou outra e podem também partilhá-lo com amigos e comentá-lo nas vossas páginas ou redes sociais se acharem mesmo que merece e puderem fazê-lo podem ainda tornar-se mecenas deste podcast através do Patreon ou do Paypal com esse apoio estão a contribuir para a viabilidade deste projeto que passa a ser também um bocadinho vosso para além disso obtêm em troca vários benefícios como por exemplo o acesso ao backstage do podcast e também a possibilidade de sugerir perguntas aos convidados no fim do dia já se sabe são os ouvintes que tornam possível um projeto destes ouvintes como Gustavo Pimenta João Vítor Baltazar Salvador Cunha Ana Mateus Ricardo Santos Nelson Teodoro Paulo Ferreira Eduardo Dória entre outros mecenas a quem agradeço e cujos nomes podem encontrar na descrição deste episódio até à próxima E aí 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 E aí